Abrace seu conzinho, respire fundo e permita-se entrar em sintonia com a calma que este vídeo vai proporcionar. Vamos ajudá-los a encontrar paz e serenidade neste momento especial. Olá, você está no canal Shih Tzu Nation. Considere se inscrever no canal, curtir e compartilhar esse vídeo com outros tutores de Shih Tzu. Transcrição e Legendas Pedro Negri 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 Amém. 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 Amém.